Então, esse é um vídeo que eu não fiz roteiro para gravá-lo e isso significa duas coisas. A primeira, que ele é um vídeo especial e por isso não tem o roteiro, é só eu falando com a câmera, conversando com vocês. E segundo, que eu vou ter muito trabalho na edição porque toda hora eu erro alguma coisa. Esse vídeo tá sendo gravado no final do ano de 2021, dezembro de 2021. Que foi o segundo ano do canal. Exatamente, o canal ele fez um ano esse ano, então esse tá sendo o segundo ano do canal. E ano passado eu fiz uma retrospectiva um pouco diferente, eu conversando com vocês e eu pensei, por que não fazer a mesma coisa esse ano? Eu não quero fazer uma retrospectiva do que aconteceu no mundo do cubo porque a gente tá na pandemia e não aconteceu tanto assim. E eu também não tive melhoria nenhuma nos meus tempos pra poder falar deles. Por isso, vamos falar sobre o canal, que é a única coisa que me deu retorno em relação ao Cubo Mágico esse ano. Eu quero que esse vídeo aqui seja um vídeo que eu vou assistir lá no futuro, daqui a um, dois, três anos, quem sabe cinco anos. E que eu viveja conversando comigo mesma. Eu não sei, eu só quero fazer um vídeo pra Suzane do futuro. Então agora eu vou parar de falar com vocês, com os inscritos, e eu vou começar a falar com a Suzane de daqui a um ano. Porque eu quero a um ano ver esse vídeo e ver o que é que a gente fez de diferente, o que é que a gente mudou, o quanto que a gente evoluiu como canal. E como pessoa também, que tá atrelado aí. Dezembro de 2021 e nós estamos terminando o ano com 13.500 inscritos. É muita gente, eu não lembro com quantas pessoas a gente começou o ano, se foi com 5 ou algo do tipo. Mas a gente chegou muito longe. Então nesse momento estamos com 13.000 inscritos e alguma coisa. E uma meta muito legal que eu gostei de ter atingido esse ano foi dos membros do canal. Eu recebo muito apoio de vocês por parte dos membros do canal. E eu realmente sou muito grata por isso, muito obrigada. E estamos terminando esse ano de 2021 com 63 membros. É muita, mas muita gente. E muito obrigada mesmo a vocês, tá? De verdade. Vocês ajudam pra caramba mesmo. No Instagram estamos quase chegando aos 5.000 inscritos. E eu espero muito que esse número consiga aumentar. Eu quero dar um pouco mais de foco no Instagram, nos vídeos curtos, nos Reels. E eu também pretendo criar um canal separado desse aqui para os shorts aqui no YouTube. Para poder postar esses vídeos curtos aqui no YouTube. Meta para 2022. E aí Suzane, daqui a um ano eu fiz o canal? Ou eu tô enrolando até agora? Que nem eu tô enrolando pra aprender BLD. Você já aprendeu BLD, Suzane? Daqui a um ano. No início desse ano eu fiz o tutorial de como resolver o cubo mágico. Como montar o cubo mágico. E esse vídeo já tá com quase 30.000 views. O vídeo principal, que é o primeiro de noções básicas e da cruz. E é uma coisa que me pediam bastante. Suzane faz um tutorial de como resolver. E eu fiz. E realmente deu muito bom. Deu um resultado bem da hora. E além disso, Suzane, daqui a um ano. Esse ano aqui de 2021, a gente também fez o tutorial do método avançado Freedish. Que era uma coisa que vocês encheram muito o meu saco pra eu fazer. E obrigada por isso. Porque são vídeos bem legais. E eu gostei de ter feito. E graças a Deus agora eu tenho esse tutorial aqui no canal. Esse ano nós chegamos aos 10k. E em comemoração tivemos uma live de 10 horas. Foi o maior evento que eu já fiz aqui no canal até hoje. Será que você, Suzane, daqui a um ano vai conseguir fazer um evento maior? No início do ano também teve o vídeo de qual cubo você deve comprar. Que é um vídeo que eu sempre faço. Todo ano. Em 2022 eu fiz também, com certeza. Que estranho falar de uma coisa que eu fiz no futuro, sendo que eu não fiz ainda. Muito bizarro. Mas esse é o vídeo mais visto do canal. Nesse momento aqui, com 46.000 views. É o vídeo de qual cubo você deve comprar. Atualizado 2021. E eu espero que o vídeo de 2022 passe essa marca. Do mais visto aqui no canal. Esse ano também a gente começou com o projeto do Coelho Cast. Que deu uma parada. E eu vou voltar com ele, eu prometo. Mas é um projeto bem legal. Nós tivemos live com o Cube Head. Nós tivemos live com o Phil Yu, o dono da The Cube. E foi muito maneiro. Principalmente esses dois. Porque eu saí bastante da minha zona de conforto. E tive que fazer uma conversa com eles em inglês. Minha língua que não é minha língua primária. Mas foi bem da hora. Inclusive o episódio do Coelho Cast com o Cube Head. Tem legendas em português. Pra quem quiser assistir. Muito obrigada, Matheus Melo. Que fez essa legenda pra gente. Esse ano também eu testei os cubos Mag Leves. Os primeiros cubos Mag Leves que foram lançados no mercado. É uma tecnologia nova de cubos. Eu testei o GAN 12. E testei o RS-3M 2021. Suzane, daqui a um ano, me conta. O GAN 13 realmente surpreendeu. Que tecnologia nova eles trouxeram. Porque nós de agora, nós do passado, estamos curiosos pra saber isso. E pra finalizar, Suzane de 2022, parabéns. Porque você construiu uma comunidade muito, muito boa. E eu sei que você também tá me parabenizando. Porque se não fosse por eu, a Suzane de 2021, você não estaria aí. Então sim, uma salva de palmas para mim e para vocês que apoiam esse canal. Porque realmente, esse canal não seria nada sem vocês que apoiam. Vocês me motivam a sempre continuar com o trabalho legal. E a sempre tentar fazer um trabalho melhor ainda. E eu fico muito feliz de saber que vocês percebem. Vocês percebem o quanto eu me esforço pra trazer a melhor qualidade possível nesse canal aqui. E isso é algo que me motiva bastante. Eu espero que a Suzane de 2022 tenha dado um salto maior ainda no canal do que nós demos esse ano aqui. E eu espero que várias outras pessoas já tenham chegado. E que talvez pessoas que nem assistiram esse vídeo aqui estejam vendo ele no vídeo de retrospectiva 2022. Eu também não poderia deixar de citar e agradecer ao Thiago da Biocube. Ao dono da Biocube, que é a loja que esteve conosco o ano inteiro. É a loja e a pessoa que mais apoia esse canal desde que ele começou. Eu não tenho dúvidas. Foi a pessoa que mais acreditou nesse projeto também. Foi o Thiago da Biocube. Então muito obrigada a ti. Nada disso aqui seria possível sem o seu apoio. Isso aí você pode ter certeza. Mas então é isso. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada principalmente aos membros do canal. Porque de verdade, vocês motivam demais. E vocês fazem esse trabalho aqui, o meu trabalho, valer a pena. Eu vejo vocês no próximo ano. E acreditem, eu tenho projetos muito grandes pro próximo ano. E se vocês ficarem aqui comigo, se vocês acompanharem, vocês vão perceber. Eu espero que você tenha gostado do nosso 2021. Eu espero ter te agradado. E se de alguma forma você gostou, se de alguma forma eu te ajudei. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação em 2022. Porque esse canal vai bombar em 2022. Eu vejo você no próximo ano. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.